Oi meninas e meninos, boa noite! Olha a Mara aqui, tudo bem com vocês? Mara Silva, Dicas e Receitas, chegando para mais um vídeo, menina, mais uma noite, o Senhor Jesus me deixou aqui. Acabei de chegar agora, já liguei a cafeteira aqui, já botei fogo na cafeteira, né? Já tá coando o cafezinho, pega lá. Comprei pão doce, que a Ana fica me perturbando, vocês sabem como é que Ana Carla é, quando vê pão doce. Aí eu comprei pão de sal, olha, comprei oito pãos de sal, nosso lanche da noite, que o Júnior também come, né, pãozinho, e comprei esse pão doce aqui, olha, pra gente lanchar agora. Mas já vai lascando o dedo nesse like, já vai compartilhando meus vídeos, pra mais pessoas chegarem aqui e ficarem antenadas. meninas, fui dar o desfronte, fui comprar os meus mimos, eu e a peregrina da Ana Carla, só se for agora, né, peregrina? Tá se escondendo por quê, Whitney? Boa noite! Uhul! Espaçosa ela, né? Meninas, fui comprar mimos! É, foi dia dos namorados! Uhul! Ainda tem mais mimo que vai chegar, né, da Eudora e da Natura. Uhul! Foi dia dos namorados! Uhul! Temos que viver a vida com alegria, correto? Aí eu fui comprar uns mimos, eu e a peregrina da Ana Carla, né, que eu fui comprar uns negocinhos, que eu vou fazer um bolinho pro Bruno, então eu fui comprar também uma lembrancinha pro Bruno, e chegamos agora. Aí eu prendi meu cabelo, né, botei esse brinco novo aqui, olha, gostaram, menina? Beijo, minha menina! Ivone Alberto, de Portugal, Glória Vitória também, beijo, minha querida! Maria Regina, Felipe também, um beijo, um abraço, Regina, Traveol Livre, Maria da Regina, e todas as minhas maretes, gratidão! Fomos comprar mimos, vocês querem ver? Nossos mimos? Só se for agora nesse vídeo, vou começar com a da peregrina da Ana Carla. É! A Ana Carla também teve mimos, ó! Já é a blusinha pra combinar com a sainha da festa de nina. Aí ela pegou uma blusinha lisa. Aí, Marlucia e Gabriel da Costa, pega essa, gata, olha! Pra combinar com a saia da Ana Carla, pra a gente sair pra dar o desfrute. Lembrando que a festa de Toninho... Ah, eu sei intimidade com o santo! Festa de Santo Antônio, começa quinta-feira, correto? Eu vou lá pro Bruno e depois eu vou saltar ali no centro de caixinha e vou ficar... Aí é cocada, meninas! É tapioca! Não vem com um camarão frito! É frito aquilo? Um horror! Aí, ó! A Ana comprou a brusa, né? Se tiver frio... Ah, porque o frio tá lá, ela já tá aqui estremendo! Uma blusinha preta da Ana Carla. E ela comprou também... Sabe que a Ana Carla é... É tudo no mini! Essa aqui até que é mais compridinha, porque quando chega o frio... Cadê as roupas? Tudo cotoco! Falei... Tem que comprar uma roupinha maiorzinha! Aí ela comprou essa blusinha aqui, ó! Bonitinha, né? Eu ia comprar uma pra mim? Ia! Mas desisti! Eu... 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 Não saio muito à noite, né? Mas eu vou comprar uma... Sabe? Mais grossa! Porque quando eu for viajar... Eu quero levar uma roupa mais grossinha, né? Tipo, tá pretendendo! Se eu for, eu avisarei pra vocês! Aí a gente já tá comprando as coisinhas, né? Muito bonitinha, né? Peregrina da Ana Carla. Ela tá aprendendo a comprar mimos comigo! Pega essa aí! Pegaram? O que foi mais mimos de Ana Carla? Essa aqui? Aí ela não se aguentou, viu que eu tenho a minha aqui? Não, eu vou comprar, eu vou comprar... Vamos... Se botar junto, vai parecer que nós somos gêmeas! Comprou igual a minha bruxa! Aquela olha... Olha lá, Mari! Igual a sua! Eu vou comprar! E comprou igual a minha! Olha! Ó! Igual a minha! Ela comprou tudo que ela me vê comprar! Quer comprar igual! Olha! Comprou! Dessa aqui! Cor de vinho! Né? Então, esse foi os mimos da peregrina da Ana Carla. O café já tá sendo voado. E agora eu vou mostrar os meus mimos pra vocês, né? Tá a notinha aqui, olha. A notinha. E agora eu vou mostrar os meus mimos pra vocês. Meninas! Olha! Eu comprei! Olha! Comprei o vestido... Uxi! Né? Eu escolhi assim de alcinha porque eu amo vestido de alça. Amo, 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 amo! Tem ele com uma alça mais grossa. Muito bonitinho. Tinha ele assim em preto e branco, né? Preto e branco. O xadrez preto e branco. Ele dá uma escadinha, olha. Modela bem o corpicho. Hum! Né? Então eu comprei o meu vestidinho que eu tava querendo. Porque a saia era muito curta e não dava em mim. Só dava pra ela. Aí eu, né? Tá bem, não vou usar roupa tão curta também, né? A gente temos que vigiar. Mais vestidinho eu comprei. O que mais eu comprei? O que eu tava querendo comprar? Olha, meninas! Olha! Comprei a touca. Né? Fiquei namorando as cores, né? Então eu comprei essa aqui. Muito bonitinha. Olha! Olha como é que ela é por dentro, ó. Bem quentinha. Olha, namora! Né? Proteger o ouvido, né? E... Vamos botar pra ver como é que fica a bagaceira? Assim, né? Aí com o cabelo solto fica mais diferente. Mas é... Tá usando muito, né? Tá usando... Aí tu bota o chale aqui. É meu amigo, chale! Aí tem ela de todas as cores. Eu escolhi essa cor, tá? Eu queria o azul, mas não tinha, né? Mas tá aqui a touca, né? Que tá usando muito. E eu tava querendo comprar a minha. Ela é bem quentinha, bem gostosa. Olha! Eu paguei 20... Não! 26! 26? É! Foi 25 ou foi 26? É! Foi 25! Mas ela tá variando. Ela tá 25 em um, 27 no outro e 26 no outro, tá? E o chale também tá nessa base aí de 25 também, ó. Ó! Eu escolhi vinho. Tá aqui. Outra coisa que eu comprei que eu gostei. Eu já comprei um, comprei mais outro. Olha! Ó! Esse bermudão aqui. Tá usando muito. Tanto bermudãozinho, como tá usando a calça, pantalona. Não consegui. Não rola, meninas. É muito largo nas pernas. A bermuda eu gostei, né? Mas a calça eu não consegui. Peguei pra trazer. Acabei deixando lá. Aí eu escolhi essa cor aqui, ó. É um verdinho. Né? Ó! Mimos pro dia dos namorados que ainda não acabou. Ainda vai chegar Natura e Eudora. É os mimos do dia do namorado que seu Carlos, ó! Patrocinou, né? Tá? Gostaram? Aí, Ivone Alberto, Glória Vitória. Todas as meninas, Regina. Mais um bermudãozinho pra Mara. E eu gostei. E comprei. E aqui... Eu gosto de uma cor que marca. Não gosto de coisinha aqui, sabe? Eu gosto de chegar chegando. Aí eu fui, comprei essa cor aqui que eu gosto também dela. Né? E é do mesmo pano que eu tenho a cor de vinho. No mesmo pano que a Ana comprou. Eu escolhi dessa cor aqui, ó. Comprei um pouquinho maior. Se bem... Vai ficar mais larguinha, né? Eu comprei um G... Porque tem G, G1, G2. Essa é G3. Vai ficar um pouquinho largo, ó. G3. E ela é bem gostosinha. E eu vejo muito o pano. Se é um pano que... Sabe? Mas eu gostei dessa cor aqui. Se tivesse um azul, eu traria um azul. Mas não tinha. Mas eu quis dessa cor. Né? Pra ficar diferente assim, né? E é isso. Os meus mimos. Para o dia dos namorados. Lembrando a vocês. Vão comprar os seus mimos, hein? Eu tô sempre incentivando vocês a comprar. Os mimos de vocês. E devagarinho a gente vai comprando. Eu falo pra Ana. Vamos comprando nossas coisinhas. Porque quando a gente for viajar. A gente já comprou tudo novinho pra levar. Né? Coisas que já tá comprado recente. Né? E o vestidinho. Dá pra gente pra caixinha, né? Porque tá todo mundo. No xadrez e vermelho. No xadrez e amarelo. No xadrez verde. Não falta o xadrez. Então, eu já providenciei o meu. Ó. Já providenciei o meu. Hum? E é isso. Espero que vocês gostem. Que eu vim aqui. Mostrar pra vocês vídeo de comprinha de mimos. Para o dia dos namorados. Porque nós já fomos comprar os nossos mimos. Né, não? Com certeza. Né? E eu tenho que controlar a Ana Carla. Porque tudo ela quer. Eu ia comprar um casaco pra mim. Mas eu falei. Ah, não. Depois eu compro. Né? Mas ela não. Ela já comprou o dela. Mas não era daquele que eu queria. Eu quero um mais comprido, né? Que eu quero comprar. Mas como o quarto nem sai muito à noite, né? Então, eu prefiro investir em coisinhas de alça. Porque eu saio mais durante o dia que eu gosto, né? Gostaram, meninas? Na nossa comprinha. Olha. A Luanda. Eu mostrei a Luanda. A Luanda ficou apaixonada no vestido. Que ela tinha me mostrado um assim. Só que a alça era grossa. Aí eu falei. Eu comprei o vestido. Ela comprou. Mas eu falei. Comprei. Aí ela se apaixonou pelo vestido. E porque tem calça comprida também. Sabe? Tem calça. Ela até comprou também calça. Mas a calça eu não curti muito, não. Então, é isso, tá? Espero que vocês gostem. Desculpa. Não pude gravar lá fora. Em Caxias. Porque tem muita música em Caxias. Não dá pra gravar. Não dá mesmo, né? E eu ainda passei ali. Ainda fui comprar comida pros meus passarinhos. Comprei comida pro bebê ali, ó. Calopsita. E comprei alpiste pra não deixar faltar a comida dos meus passarinhos. Agora, o café já tá aqui. Vamos arrumar. Eu ainda trouxe um salgado pro seu Carlos, né? Trouxe uma guluzemas pra ele. Então, amanhã eu devo descer pra comprar mais algumas coisinhas. Ah, me mostra. Pega aqueles enfeitinhos ali. Que eu vou fazer o bolinho do Bruno. Não sei se vai dar pra gravar pra vocês lá, né? Porque o Bruno também vai viajar na quinta-feira. Tô esperando o meu neto. Se meu neto mais velho chegar lá, com a minha bisneta que eu ainda não conheço. Se der, eu vou gravar pra vocês conhecer o meu primeiro neto. Tá? Vocês vão ver que lindo é meu neto. E eu vou conhecer a minha bisnetinha. Olha. Eu comprei esses enfeitinhos aqui, olha. Parece com o Bruno. Ai, isso daqui, Ana. Olha. Minha netinha. Ó. Aqui, ó. Parece com a minha neta, né? Ó. Não vou lá, minha irmã, enfeitar cada coisa. Aí, eu comprei pra enfeitar lá e depois eu vou trazer pra cá, né? E quando for assim, dia de São João... O dia que der, eu vou fazer uma mesinha ali com guluzemas pra gravar pra vocês. O nosso São João em casa, sem fogueira. Né? Sem fogueira? Passa a fogueira pra cá. Pera aí. Quem disse que a minha festinha não vai ter fogueira? Claro que vai. Olha aqui. Olha aqui a minha fogueirinha. Quem disse... Ó, é proibido soltar balão, mas na minha vai ter balão. Ai, que lindinho, meninas. Que fofucho. Que lindo. Ó. Tá vendo? Qual é a outra aqui? Isso aqui eu já mostrei, né? Já mostrei aqui. Ai, eu fiquei apaixonada desses enfeites, meninas. Não dá pra gente fazer uma mesa mais enfeitada, porque Bruno vai viajar nesse mesmo dia. Então é só pra não ficar, né? E quando tiver pronta, eu vou mostrar o bolo pra vocês, tá? Com os enfeitinhos. Ainda... Cadê a Gisele? Cadê a Ana? Falta um. Procura aí. Ai, eu ainda comprei essa daqui. A Gisele ficou lá? Ele ficou? Ai, eu... Ai, eu... Eu vou sacanear a minha nora, dizer que essa daqui é ela. Eu acho que tá bem. Né? E esse aqui é o Bruno. Sacanear o Bruno, né? Mas é pra poder dar uma enfeitadinha, né? Cadê? É desse aqui? É o Bruno. Isso é o Bruno. Eu tô usando um pé aqui. A gente usa a imaginação. É com as duas pernas. É assim, é pra estar dançando. Aqui. Ah, mas tem muitos enfeites bonitinhos, meninas. Tem, ó... Vocês que faz Ana agora no mês de junho e julho, né? Meu neto faz e a bisneta também estão, né? Ai, depois eu vou fazer algumas coisinhas aqui e vou... Né? Ó. Quem diz que não vai ter fogueira na nossa casa, vai. Que essa fogueira pode. Não dá pra ter batata doce. Batata doce, né? E esse balãozinho aqui também pode, né? Então é isso que eu vim compartilhar com vocês pra dar ideia pra vocês também. Só que não. Daqui. Aí eu comprei também, ó. Comprei copo. E comprei pratinho pro bolo, né? Pra ficar tudo descartável. Pra não precisar sujar a louça pra Gisele, né? Porque eles vão viajar no mesmo dia. Então, já fica só nós mesmo lá fazendo aquela farrinha que é de plástico. Todo ano a gente faz assim. E se der, eu compartilho com vocês. Então eu vou ficando por aqui. Desejando pra vocês uma boa noite. Que o Senhor Jesus abençoe vocês. Gostaram da pulseira? Minha pulseirinha. Olha que lindinha. Ó. Ó. Tá? Então é isso. Dá pra você ter uma boa noite pras pessoas? Não. Então vamos ficando por aqui. Tá bom? Porque eu vou arrumar a mesa ali. Mas eu não podia deixar de gravar o vídeo pra vocês. Alegria sempre positiva. Alegria a gente tira daqui, ó. E bota pra fora. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Cara de pau, né? Tchau.